MÚSICA 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 Tá, eu vou te dizer que tanto física quanto matemática no segundo ano a apostila começa bem assim, né? Já começa com exercício de cara, basicamente. A apostila de física do segundo ano começa tentando mostrar para o aluno que história é essa de centro de gravidade. Tudo bem, né, cara? Primeiro que a apostila cai quando eu solto ela. Gravidade. O que a gente pode explicar melhor para um leigo que não sabe do que se trata a gravidade? Atração. Gravitacional. Ou ainda, para ficar mais palpável, Massa atrai massa. Massa atrai massa. Átomos atraem átomos. A Terra é feita de átomos. Tudo aqui à nossa volta. Vocês são feitos de átomos. A apostila também. E os átomos tendem a se atrair. A atrair. Certo? Beleza? Então, tu vê, se eu tirar um pedacinho da minha apostila, ele continua sendo atraído pela Terra. Beleza? Mas tem um ponto na apostila que se eu ficar procurando um ponto, tem um ponto específico dela que eu posso segurá-la e que ela vai ficar equilibrada. Esse ponto é chamado de centro de gravidade, ou ponto de equilíbrio. Beleza? Muita gente leiga acha que é o ponto onde a Terra atrai o objeto, como se o objeto estivesse atraindo só aquele ponto ali. A Terra estivesse atraindo só aquela região. Não. A Terra está atraindo aqui, tanto que curvou a apostila. A Terra está atraindo ali, ali, ali. que todas as milhares e milhares e milhões de moléculas e átomos que compõem essa apostila estão sendo atraídos. Centro de gravidade nada mais é que o ponto que, se eu fosse selecionar um único ponto para fazer todas essas infinitas forças microscópicas que estão atuando aqui em cada maldito átomo, se eu fosse selecionar um ponto para que toda a força fosse concentrada naquele ponto, esse ponto seria o centro de gravidade. Mas não se iludam, não pensa, por exemplo, que a Terra só te atrai pelo meio do teu corpo. Os braços estão sendo atraídos, os fios de cabelo estão sendo atraídos pela Terra. Beleza? Aí, se eu vou querer me equilibrar no círculo, ficar equilibrado, eu vou ter que, claro, me apoiar numa região próxima do centro do corpo para poder ficar bem equilibradinho. Centro de gravidade nada mais é que o ponto de equilíbrio ou o ponto onde nós podemos apoiar o corpo para que ele fique estável. Se eu fosse tentar apoiar a apostila num lugar diferente do centro de gravidade, ela simplesmente não se equilibra, certo? Centro de gravidade, cuidado, não confundir com o local onde a Terra atrai o objeto. Quando tu é atraído pela Terra, cada maldito átomo do teu corpo é atraído por cada maldito átomo, e não só da Terra, das pessoas também. Os átomos de vocês estão atraindo os meus átomos. Eu não me sinto atraído por vocês porque a Terra que está aqui embaixo atrai com muito mais força. Então, ao passar do lado de um grande prédio, eu não me sinto atraído pelo prédio porque a força resultante está apontando em direção ao centro da Terra, que é esse corpo, comparado a nós, gigantesco, onde vivemos. Tanto vê, né cara? Ele vai lá no começo da apostila, fala um pouco mais de centro de gravidade, que vai ser uma coisa legal para dar uma lida. Ah, Guilherme, logicamente não seria correto afirmar que é uma área, considerando que tenha trinta e etc., e que não é um ponto exato, assim, uma área que você pode construir um objeto? Não, porque assim ó, é porque trata-se de uma ideia, né? Na prática, quando eu apoio um objeto em algum lugar, eu apoio através de uma área, certo? Mas a ideia é que, e outra, pra tu ver né cara, o centro de gravidade é uma ideia humana, tu nunca vai localizar ele porque ponto é uma ideia inventada por um matemático. É o Clíptico o nome dele. Não existem pontos na realidade. Como não, professor? Aqui, olha aí, um ponto. Ha! Né? Isso aqui cara, eu posso até mentir, se alguém me der uma régua, eu venho aqui e digo ó, o cara tem três milímetros. E é esse ano que eu vou te ensinar o que é ponto, na verdade. Eu ainda não te ensinei o que é ponto. Tu vê, a tua ideia mais uma vez foi altamente filosófica, muito avançada pro começo. Por exemplo, vocês sabiam que reta é uma ideia? Reta não é um elemento que exista. Como assim, professor Pitato? Comeu o que hoje de manhã? Não, 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 olha só. Isso aí pode representar uma reta né? Mas é a representação de uma reta, não é uma reta. Sabe por quê? O cara que inventou a ideia de reta, o Euclides, o Euclides, se eu não me engano é no século IV depois de Cristo que ele fez isso, ou antes de Cristo. O Euclides falou, reta é um elemento infinito para ambos os lados, mas sem espessura. E se eu pegar uma régua, eu venho aqui e digo que tem uns dois milímetros de espessura. Ou seja, aquilo que eu fiz no quadro representa uma reta, mas não é uma reta. Porque reta só existe na mente humana. É impossível fazer uma reta. Que viagem né? Então tu vê, o amigo pensou, pô professor, não deveria ser ponto de gravidade ou centro de gravidade, deveria ser área de gravidade. Mas não, na verdade é uma ideia, essa ideia de centro de gravidade é algo que não é palpável. Ah, eu vou pegar no teu centro de gravidade, nunca vou pegar no teu centro de gravidade. Certo? Eu posso apoiar o teu corpo na linha que passa pelo teu centro de gravidade, mas na hora de apoiar vai sempre uma área encostar um objeto no outro. Então muito profunda e filosófica como sempre foram as colocações do colega. Show de bola. Mas não galerinha, é centro de gravidade ou até ponto de equilíbrio. Eu nunca vi nenhuma literatura como área de equilíbrio. Certo? Até porque uma ideia... Ah, outro sinônimo, centro de massa. Por que será que outro sinônimo é centro de massa? O local onde nós concentraríamos toda a massa do objeto. E daria o mesmo resultado em termos estáticos de equilíbrio, tu vê? Beleza? Então ele falou centro de gravidade e centro de massa, que são os nomes mais clássicos. E, como eu falei pra vocês, um nome mais popular, digamos, é ponto de equilíbrio. Aquela brincadeirinha da arrolha, né? Não sei se vocês já fizeram a brincadeirinha da arrolha com os garfos e o restaurante não tem o que fazer. Tá demorando a comida, geralmente a gente faz essa brincadeirinha. Engraçado, olha lá na página 5. Por que que o cara, quando foi segurar a vassoura, não ficou bem no meio da vassoura, o dedo do cara? A vassoura não é homogênea, né? Ela não é igual em todas as partes. Sempre que for um objeto homogêneo, tu vai no centro geométrico dele e consegue equilibrar. Como ela não é homogênea, ele teve que descobrir ali o centro de gravidade experimentalmente. Mas gastei até tempo demais isso aqui, cara. Isso aqui é uma coisa tão bobinha que o filé mesmo, cara, é isso aqui, ó. Tu vai ter que relembrar a decomposição de vetores, porque depois que eu revisar isso, eu já vou fazer um exemplo que eu considero uma das questões mais elaboradas do ânimo na física. Vai ser hoje, mas vamos ver. Depois disso tudo vai ser fácil. Quer ver se tu lembra? Eixo y, eixo x, tem lá um vetor qualquer, v igual a 120, unidade não importa ainda. Como é que eu decomponho essa encrenca se eu sei, por exemplo, que aquele ângulo ali é 37 graus? E afirmo a vocês que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Contilhada paralela, esta é a componente vx. Contilhada paralela, esta é a componente vx. Tudo bem para vocês? Como é que fica agora? Para achar o componente é só pegar o vetor original, multiplicar por seno ou por cosseno. E qual é a técnica que nós usávamos para escolher? Com ângulo? Cosseno. Cosseno, não é isso? E sem ângulo entre o vetor original e a componente, sem ângulo? Seno. Show de pau. Quanto vale o vetor v mesmo? 120. E o cosseno de 37 é 0,8. Esse zero elimina vírgula, 80 mais 16, 96. Se for newton, por exemplo, para a força, newton. E aí? 120 vezes 0,6. Vy é igual, 60 com 12, 72. Tranquilo, né gente? Certo? Fizemos isso boa parte do ano passado, né? Cara, esse ano nós vamos usar isso, o primeiro trimestre todo vai ser decomposição, decomposição, decomposição. Então, isso foi uma revisão, para quem de repente, depois de muito tempo sem ver isso não lembrava como é que é isso aí. Só que em vez de pedir para ficar fazendo decomposição, nós já vamos usar isso para resolver um problema mais elaborado. Dá uma olhada. Imaginem vocês que eu tenho uma caixa de 20 quilos e quero pendurar ela no teto. Só que eu vou pendurar ela no teto usando cordas. E eu faço desse jeito, ó. Impossível, né? Pego uma corda 1, uma corda 2, um pedaço de corda 3. Amarro aqui. Isso pode acontecer, né? Eu forneço esses ângulos ali, por exemplo, 37 e 50 e 3. E pergunto, quais forças estão atuando na corda 1? Força que atua em corda a gente chama de tração ou tensão. Por isso, T2, qual é a tração na corda 2? T3, qual é a tração na corda 3? Essa é uma das questões da tua primeira prova do ano. Difícil. E eu vou te mostrar, tem três técnicas famosas pra resolver isso. Três técnicas famosas. Tem... Duas das técnicas são bem fáceis e rápidas de serem aplicadas, só que elas não exercitam a mente como a técnica ninja, mutante e power plus que é que eu vou começar. Essa primeira técnica que eu vou te ensinar, ela é mais elaborada, ela é mais difícil que as outras. Só que ela resolve todos os tipos de problemas de estática de ponto material, que é o nome dessa matéria. Estática de ponto material. Amigos, primeiro passo. Anota aí, primeiro passo. Fazer um diagrama de corpo livre. Só tem um detalhe galera. Eu não vou fazer o diagrama da caixinha. Eu vou estudar o que está acontecendo naquela região onde as cordas estão amarradas. Eu vou representar aquele nó e vou representar por vetores as forças que estão atuando naquele nó. Vou chamar de T1 a atração na corda 1, vou chamar de T2 a atração na corda 2 e vou chamar de T3 a atração na corda 3. Vocês aceitam que aquele ponto ali, aquele nó na corda está sendo puxado para cima pela corda 1? Puxado para cima na diagonal para a direita, corda 2, e está sendo puxado para baixo pela corda 3? É aceitável para vocês isso? Intuitivo, tá? Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Segundo passo, eu vou ter que decompor esses vetores todos no eixo X e no eixo Y. E aí, cara, tu vê como é perigoso, né? É só lá na matemática, mais na frente, no ano, que eu vou te ensinar que retas paralelas cortadas por uma outra reta formam ângulos chamados de alternos internos, que são congruentes. Ou seja, o aluno tem que estar ligado para saber que aquele ângulo de 37 graus, ele está na verdade aqui, ó. Esse ângulo de 53 graus, ele vai estar aqui, ó. Aqui com a horizontal e não com a vertical. Aceitável até agora? Então, tu vê, ó. Por enquanto, eu peguei o ponto onde as cordas estavam amarradas, desenhei as forças que estavam atuando ali. Fiz o meu eixo X e o meu eixo Y e agora eu só tenho que decompor. Eu só tenho que decompor. Eu não vou ficar só usando o X branco porque pode atrapalhar. Então, se tu tiver, de repente, mais cores aí para usar no caderno nessas primeiras situações, talvez valha a pena para tu não te perder. Como é que eu vou chamar esse cara aqui, ó? Tem um X, obrigado, hein? E esse outro aqui? Tem um Y. Me ajuda. T2X. T2Y. Já deu para perceber, né, cara, que esse cara não está organizadinho no desenho. Nessa hora, tu olha para o desenho do cara e tu não entende mais nada. Então, tu vê, tem que ter as setinhas bem definidas e tem que ter o nome do filhotinho. E o nome do filhotinho, o que que é? É o nome da mãe seguido do eixo onde ele está, né? Se o filhotinho nasceu de T1, eu chamo de T1. Se o filhotinho nasceu do T2, eu começo chamando de T2. O que eu vou fazer agora é o que eu tinha revisado com vocês aqui, que é a decomposição de vetor. Peguei a estrutura, fiz o diagrama de corpo livre, agora eu vou decompor os vetores. Exatamente como eu acabei de fazer para vocês no desenho. Vou colocar aqui no cantinho os dados que nós estamos usando. que o seno de 37 é 0,6, que o cosseno de 37 é 0,8, que o cosseno de 53 é 0,6 e que o seno de 53 é 0,8. O senhor, esses dados aí tu está inventando? Não, não. São dados usados no vestibular, dados famosos. O senhor, tu sabe que eu não acredito em ti, né? Eu sei, eu sei. Mais uma vez, eu convido vocês a baixar no computador de vocês essa calculadora de grátis. Digita lá no Google HP 48G, tem cara que programou no computador isso, então tu pode usar em vez de a calculadora do Windows começar a usar ela, vai te ajudar bastante. O que eu queria mesmo? 37 graus, eu vou apertar na tecla seno, tá vendo? Ó, deu 0,6, 0,18, ou seja, 0,6 não é exato, é uma aproximação, mas uma ótima aproximação. 53, vamos ver o cosseno também, ó, o mesmo resultado. Claro, né, quando os ângulos somados dão 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Foi visto no ano passado isso, se vocês se recordam. Peraí, peraí que eu não fiz do outro, né? Ah, não tem enganação não, se der errado nós temos que assumir. Seno, ó, deu 0,7,986, aproximadamente 0,8. Honesto pra cara agora, show de bola. Beleza! HP 48G pra baixar no teu computador. HP 48G, já vai te acostumando a usar a melhor calculadora do mundo. Ao meu ver, esta é a melhor calculadora do mundo para engenheiros, matemáticos financeiros. Então, a calculadora que tem que estar no bolso do cara que trabalha no dia a dia com números é essa aí. Na faculdade é o que vai dar. Pra quem vai pra área financeira tem a HP 32C, né? Que é pra matemática financeira, mas se eu for te confessar que essa aí bota outra no bolso de longe. Dá pra baixar de graça no teu computador, escutou o meu disse, né? De graça, não custa nada, tu baixa lá. Não é coisa ridícula, não dá nem um mega o programa. Boa, boa! Até aqui eu adri mais, né? Diagrama de corpo livre e comecei a decompor os vetores. Vamos continuar a decomposição. Quero ser bem organizado nessa hora pra não me perder, hein? Quem é o T1X? Me ajudem! T1X é T1 vezes... É! Cosseno de 37. T1X é igual... Quanto é que vale o T1? Não sei. Quanto é que é o cosseno de 37? 0,8. Como eu não tenho o que fazer, eu vou circular isso aqui, ó. T1Y é T1 vezes... Cosseno de 37. T1Y é igual a T1 vezes... 0,6. Seria muito importante pra te organizar pro cara que tá olhando a tua solução bater o olho e... Oh, o cara calculou... O cara calculou as componentes já. T2X é T2 vezes... Cosseno de 53. Obrigado, gente. T2X é igual a T2 vezes... Cosseno... 0,6. Última decomposição. T2Y é igual a T2 vezes... Seno de 53. Logo... T2Y é igual a T2 vezes... 0,8. Diagrama de corpo livre. Já fazíamos isso, só que de repente não... Né? Tão elaboradinho quanto esse. Decomposição de vetores. Pelo amor de Deus. Isso aqui já era pra ser velho por aqui que... Meu Deus. Até jogo já dá. Peraí, cara. Será que eu não posso falar nada sobre a T3? Imaginem vocês que eu fosse fazer o diagrama de corpo livre pra esse ponto aqui, ó. Pra esse ponto aqui. Tu concorda que a corda 3 tá puxando aquele ponto pra cima? Sim, aproximadamente. E quem é que tá puxando a corda pra baixo? Como é o nome da força? Parabéns, peso. Tu vê, ó. Eu fiz um diagrama de corpo livre pra aquele nó, que era uma situação mais complexa. Depois, pra refletir melhor sobre a tensão ou tração na corda 3, eu fiz um segundo diagrama de corpo livre daquele outro ponto ali, ó. Posso até chamar um ponto de A, se eu quiser, e dizer que ele ali é o ponto A. Chamar esse ponto de B e dizer que ele ali é o ponto B. Tá parado, não tá? Por isso que o nome da matéria é estática. Estática é porque trabalha com coisas que estão em equilíbrio. Estar em equilíbrio na física é estar parado ou estar em MRU. Qual é a força resultante, de acordo com a primeira lei de Newton, nesse ponto B? Se a força resultante é zero, o que eu posso concluir sobre a T3 e o peso? Eles se anulam. E pra poder se anular, tem que ter o mesmo módulo, o mesmo valor. Se eu quiser fazer bem bonita essa análise, eu falaria assim, ó. Vou dizer que pra cima os valores são positivos. Então, T3, que é positivo, menos o peso que tá pra baixo, por isso é negativo, tem que dar zero. Menos, passar pra lá. Mas soma bem ambos os lados, tudo bem pra vocês? Tu vê, o amigo, ele percebeu que a tração 3 ia ser o próprio peso de cara. Como eu quero que vocês sejam técnicos e os melhores, eu fiz de uma maneira bonita. Diagrama de corpo livre, força resultante igual a zero, pra cima é baixo, pra cima é mais, pra baixo é menos. E aí, concluir aquilo que o amigo instantaneamente concluiu. Como é que se calcula peso mesmo? Obrigado. O amigo ainda foi cauteloso ao falar que era aproximadamente duzentos. Ou seja, ele estava consciente que a gravidade não é exatamente dez. Aqui nós vamos continuar usando dez, exceto se eu ficar com mau humor. E aí na prova eu coloco 9.32. Certo? Mas de regra tu sabe, né? Gravidade, aproximadamente dez. Oba! Já descobri a tração 3. E já deu pra perceber que a tração na corda que está vertical sempre será igual ao peso do objeto. Certo? Eu fiz assim paulatinamente pra mostrar como é que seria a solução clássica, né? Observe que ao mostrar tudo isso é diferente de descrever T3 igual a duzentos. Sem explicação nenhuma, né? É importante que vocês saibam que serão avaliados diferentes. Se fizer ninja, bonito, ou simplesmente cuspir a resposta que eu sempre acho que coloco. Como tu sabe. Beleza? Pois é. Não, eu fui frescura minha, eu chamei de A aquele ponto ali, tá vendo? E chamei de B aquele ponto ali, pra tu sacar que aquele ponto ali é a representação daquele ponto, tá vendo? A e A. E pra tu sacar que aquela representação ali, ó, é daquele outro ponto ali, B. Mas não é comum fazer isso. Geralmente a gente representa um ponto qualquer do desenho e faz diagrama de corpo livre. Foi uma frescurite minha ali pra mostrar. Agora eu tô falando daquele outro ponto. Pois então, tu tens que entender na verdade que esse desenho é como se fosse aqui na sala de aula. Então, puxei uma corda do teto até aqui, puxei uma outra corda do teto até aqui, amarrei, amarrei um terceiro pedaço de corda e coloquei uma carteira pendurada, uma carteira de 20kg pendurada. E como não caiu o teto nem nada, eu tenho que supor que tá tudo parado. E por isso que o nome da matéria é chamada estática. Estática. Certo? Ou seja, só trabalha com coisas em equilíbrio. Tá? Revisando. Diagrama de corpo livre. Decomposição de vetores. Aí eu fiz um parênteses no problema pra mostrar pra vocês que na verdade a tração na corda 3 já era óbvia, né? Era o próprio peso. Por isso que eu abri esse parênteses aqui. Mas vamos voltar pra aquele ponto A, galera. Olhem pra aquele ponto A. Ele está em equilíbrio. Ou seja, a força resultante é? Zero. Já que a força resultante atuando no ponto A é zero, aqui era a força resultante atuando no ponto B. Olhando pra isso, o que que eu posso afirmar quanto a T1x e T2x? Se anulam, né? Porque se o T2x fosse maior que o T1x, aquele ponto A ia ser arrastado com aceleração pra direita. Se a T2, se a T1x fosse maior que a T2x, o ponto A ia ser arrastado para a esquerda. Ele não está parado? Já que ele está parado, eu posso concluir que se anulam. Ou seja, é a mesma coisa que eu tinha escrito aqui, né? Automaticamente eu posso concluir que T1x é igual a T2x. Os valores deles são iguais. Observem que eu olhei para o eixo x pra falar isso. Olha pro eixo y, gente. Quais forças estão atuando no eixo y? T3, ótimo. T1y e T2y. Tem duas forças todas pra cima e uma força toda pra baixo. Mas o que que acontece com o ponto A mesmo? Ele tem força resultante? Logo, ele não pode estar nem subindo nem descendo. Ele tem que estar em equilíbrio. O que que eu posso afirmar quanto aos módulos dessas três forças? T1y, a colega está me ajudando aqui. Mais T2y, que é igual a T3. Show de bola. E agora que eu já tenho as decomposições de cada uma delas, eu posso substituir essas decomposições aqui pra fazer um sistema e matar a charada. Quanto vale mesmo o T1x? T1 vezes? E o T2x? Vezes 0,6. Quanto vale o T1y? 0,6 e o T2y? T2 vezes 0,8. E o T3 nós já descobrimos. Que vale 200. Olha pra essas duas equações. Quantas incógnitas? Duas. Isola numa? Que nem na aula de matemática agora há pouco. Amigo, olha só que coisa bizarra, né cara? Se o aluno resolve isolar o T2, a vida dele vai ficar um inferno. Porque ele vai passar o 0,6 dividido e vai dar uma dízima periódica na hora de dividir. E dízima periódica tu sabe, é uma encrenca, né? Ele vai ter que trabalhar com fração. E se ele não sabe ir com fração, creio. Então tu vê nessa situação, se eu não bato o olho com calma e penso, é melhor isolar o T1. Vai dar dor de cabeça, tu vê. Vou isolar o T1. Vê se tu aceita. 0,6 dividido por 0,8. Corta as vírgulas. 3 quartos ou ainda 0,75. Isolou numa? Quanto é que eu vou colocar no lugar desse T1? 0,75 T2 vezes 0,6 mais T2 vezes 0,8 igual a 200. 0,75 vezes 0,6 tu faz aqui no cantinho, ó. Eu já fiz tantas vezes que eu já decorei a resposta dessa porcaria. Vai dar 0,45 a multiplicação desses caras. T2. Tu aceita que T2 vezes 0,8 é a mesma coisa que 0,8 vezes T2? É. Igual a 200. Me ajuda. Passa o final. Quanto é que é 0,45 T2 mais 0,8 T2? 1,25 T2 que é igual a 200. Tá multiplicando, passa dividindo. O cara ainda teria que fazer essa divisãozinha bonita pra finalizar. Se bem que eu prefiro imaginar que 1,25 é 5 quartos. Se é 5 quartos, basta dividir por 5 e multiplicar por 4. Dividir por 5 dá 40, multiplicado por 4 é 160. Aí não precisa dividir. O senhor não entendia o que tu fez. Então eu divido aqui pra ti, cara, ó. 200 dividido por 1,25. Igual as casas? Elimina a vírgula. 200 pra 125 dá 1. 125 sobra 75, abaixa o 0. 6 dá 30, foi 3. 12, 13, 14, 15 foi 1. 6, 7. Abaixa o 0, vem o 0. Por 160. Como é que eu acho T1? Só substituir, né? O T1 é igual a 0,75 vezes T2, que é 160. O que é 0,75? É 3 quartos. É dividir por 4, dá 40, multiplicar por 3. Dá 120 newtons. Pra mim ainda sabe o que é mais bizarro? É tu na tua casa fazer uma coisa dessa, botar medidor de força chamado dinamômetro aqui nas cordas e no dinamômetro 1 marcar 120 newtons. No dinamômetro 2 marca 160 newtons. Isso é que é bizarro, né, cara? Os caras arrumaram uma maneira matemática de calcular a força que vai em cada maldito cabo pra ninguém morrer. Eu não sei se vocês chegaram aí no circo que tá aí na região, né? Mas pelo que me falaram tem bastante coisas de cabos e pessoas penduradas se arremessando de um lado pro outro. Tem que ter um engenheiro no circo, cara. Tem que ter um engenheiro que calculou cada maldito passo pra morrer menos artistas. Como assim morrer menos? Ué, até no circo de Soleil esses dias morreu um cara. No circo de Soleil, que é um pouco, digamos, o nível um pouquinho acima desse circo que tá na região. Então tu vê, né, cara? Tem que ter um engenheiro quando vai pendurar as coisas. Não tem jeito. E eu vou te falar que tem muito engenheiro que não sabe fazer isso. Te juro, cara. Tem muito engenheiro formado com canudo, que eu não sei pra quem que serve ter canudo. E ele não sabe nem essa parte básica de estática de ponto material. Que tristeza, né? Então tu vê, cara, ó. Eu acho que é o momento mais delicado do ângulo. Te juro, pra mim essa é a questão mais difícil do ângulo. Depois de dominar essa questão, peça pra tudo baixo. Vamos ver quais foram os passos. Diagrama? De corpo livre. De composição? De vetores. Depois nós tivemos que olhar para o eixo X e para o eixo Y e lembrar que a força resultante é? Certo. Aí a gente escreveu uma equação para o eixo X. Claro que essas forças têm que ser iguais. Escrevemos uma equação para o eixo Y. As duas forças para cima têm que se igualar à força para baixo. E substituindo a decomposição de vetores, acabou um sistema de equação. Isola numa? Pra só depois achar a resposta. Pô, eu vou te dizer cara, começamos o ano bem. Eu só não sei porque ele começou com a mais difícil do ano. Podia começar com uma coisa mais light. Mas esse aí é um grande desafio que tu vai ter nesse começo de ano. Eu acho que o certo é fazer tipo assim ó. Eu trocar esses valores aqui. E dividir para eu fazer tudo de novo. Eu acho que é um grande desafio que tu vai ter se tu arriscar fazer esse exercício ali. Porque eu vou te falar cara. Os outros todos vão ficar ridículos perto desse. Esse é o ninja. Tu vê ó. Na página 7 ó. Já tem lá o exemplozinho que eu fiz pra vocês ó. Página 9 ó. Questão 4. Idêntica que eu acabei de fazer com vocês. Então é isso. Essa aqui vai ser a tua tarefa, bom querido. Tua tarefinha ó. É essa, essa encrenca aí. Deixa eu botar aqui no cantinho ó. E já vou nas carteiras ajudando a galera. A galera vai precisar de uma força aí. Só um pouquinho. Além de fazer esse exercício, tu pode ler página 5 a... 5 a 8. Ao ler a apostila, talvez tu aprenda um outro método e queira usar o outro método. Eu vou trabalhar com vocês os outros métodos, tá? Mas uma das questões da prova tu vai ter que fazer com este método, que é o método que resolve todas do mundo. Os outros métodos são limitados. Esse é o método mais ninja. Isso parece uma coisa que o ângulo ali no diagrama de 4. Ficou embaixo. Parabéns garoto. Essa é uma ótima pergunta que tu fez. Isso aconteceu, isso aconteceu porque quando eu tenho retas paralelas que são cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui fica igual àquele ali ó. Se eu tivesse marcado o ângulo aqui em cima, tu estaria me afirmando que esse ângulo aqui é 53 ó, e ele não é 53. Beleza? Certo? Aliás, né? Era 37, né? Esse ângulo é maior que 37 ó. Então 37 é esse aqui. Então é isso aí. Nós vamos rever isso esse ângulo. Só seria se eu pedisse a parte de fora, no caso. Exatamente. Se eu tivesse continuado a reta, né? Aí eu poderia colocar aqui 37. Se tivesse continuado a reta. Muito boa tua pergunta. Nesse caso, a gente se apertando, não teria como bater a carne e já olhar que vai ser nulo as mudanças que vão fazer uma parada. E pelo fato que se não fosse nulo, uma das coisas que ele está se movimentando. Sim, por isso que eu estou afirmando que o restante é zero. Sim, mas teria como fazer isso de cara e já passar para a parte de isolar e tal? Não, não. Na verdade eu quero dizer o seguinte, ó. O fato de a resultante ser igual a zero só foi usado para eu poder escrever isso aqui e isso aqui, né? Certo? Isso me levou a concluir isso. Mas todo o resto tem que ser feito de certa forma. E se a resultante não fosse zero, como é que seria isso? Pois então, se a resultante não for zero, ele vai ter que me dar a aceleração e a massa para eu poder calcular a resultante. E aí depois que eu tenho a resultante eu continuo com a técnica igual. Mas não vai acontecer, tá? Estática de ponto material, daria para fazer meses de aula só trabalhando estática de ponto material. Nós não vamos trabalhar aqui no ensino médio aquela situação presa num elevador que sobe com aceleração tanto. Daria para resolver, entendeu? Mas não aparece isso no ensino médio. Vocês viram, né, galera, que eu mudei para amarelinho, né, os valores que vocês vão usar. E o certo é tu tentar fazer do zero, não ficar colando do quadro e ajeitando, entendeu? Vamos errar a vontade aí, tem que errar mesmo para poder aprender. Tarefinha, ler páginas 5 a 8 mais resolver aquele exercício extra que eu passei. Me chama que eu vou te ajudando, meu querido. E tem que pegar isso. Obrigado.